Deixa que eu faça acontecer, tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar tão bem, não sou de fazer muita pressão Mas já vou ficar na tua mão, se você quiser não pode vacilar, demorar Ir pra te dominar, vira tua cabeça, eu vou continuar te provocando Ir pra escandalizar, dar a volta por cima Não vou parar até te ver pirando Vem na maldade, com vontade, chega e encosta em mim Hoje eu quero e você sabe que eu gosto sim